Música A biodiversidade brasileira vive uma crise provocada pela própria população. O problema afeta os seis biomas do país. É um grito contra a extinção. A fauna e a flora pedem socorro. Destruição das florestas. Expansão do agronegócio. O verde sendo tomado por concreto. Queimadas também são motivo de preocupação. Em setembro, em apenas um dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 70 mil focos de incêndio. 36% dos casos foram no Pará. O meio ambiente por inteiro desta semana investiga os principais problemas que o homem provoca na natureza. É possível mudar esse cenário? O que dizem as leis? O que as pessoas estão fazendo para ajudar nesse combate em favor do verde? Música O bioma considerado como berço das águas e das principais bacias do país é o que mais preocupa cientistas e ambientalistas. Se o desmatamento do cerrado continuar em ritmo acelerado, como é hoje, em 40 anos, o mundo verá a maior extinção de plantas da história. Música O que ainda precisamos perder para o cerrado ser motivo de debate em todo o país? O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e líder em desmatamento. A destruição do bioma é duas vezes maior que o índice de desmatamento da Amazônia. O levantamento é do Ministério do Meio Ambiente. O cerrado perde quase um milhão de hectares de vegetação nativa por ano. É como se a gente acabasse com um milhão de campos de futebol, cheios de plantas, animais e de rica biodiversidade. O cerrado está passando por realmente uma destruição do bioma, dando lugar à agricultura e pecuária também. Enfim, e logicamente quando se perde o hábitat, se perde as espécies que vivem ali. Então, além dos danos, a própria água, a recarga dos aquíferos, perdas de nascente, assoreamento dos rios. É uma área muito grande e isso tem um impacto muito forte, tanto na questão da água, na drenagem da água, nas áreas de recarga de aquíferos, mas como na biodiversidade, os corredores de fauna e flora. Então nós temos certamente, as espécies do cerrado hoje são das mais ameaçadas de extinção no Brasil. O problema se concentra na região conhecida como Nova Fronteira Agrícola, chamada de Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Como mais da metade do bioma já foi destruída, essas são as regiões que mais abrigam as áreas de vegetação nativa preservada. Se a gente não encontrar a equação adequada, nós vamos comprometer no médio e longo prazo não só a produção de alimentos no Brasil e a economia brasileira, que está hoje muito fundada na produção de alimentos, mas também o clima, a questão da água, a biodiversidade, as populações que ainda vivem no cerrado. Então essa equação é necessária. A cada quatro espécies de animais em extinção, uma vive no cerrado. Isso quer dizer que 137 espécies de bichos correm o risco de desaparecer. Mas esse não é o único ponto. Estamos falando também de emissões de gases que causam o efeito estufa. Os impactos da destruição do cerrado, o brasileiro tem sentido na pele. A falta de água, por exemplo. Tem que ter um investimento como se chama infraestrutura verde, ou seja, se faz uma agricultura, mas se preserve bem o que tem que se preservar, que é a reserva legal, as APPs fundamentais, porque o solo acaba erodindo e acaba assoreando os rios, acabando com nascentes, enfim. O que a gente está precisando é realmente pautar o cerrado como contexto do desenvolvimento nacional. André coordenou pelo Ministério do Meio Ambiente o plano de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia. E conseguiu um bom resultado. A redução de 85% de destruição. Com o cerrado, ele acredita ser possível obter os mesmos resultados. Quer saber como? Eu acho que é possível sim, tanto do ponto de vista de controle ambiental, ou seja, fortalecer os mecanismos de controle para a implementação do Código Florestal, por exemplo, que exige uma proteção mínima de 20% de reserva legal nas propriedades, das matas ciliares, das áreas de preservação permanente ao longo dos rios e nascentes. E o que dizem as leis sobre o cerrado? Esse advogado explica que não existe legislação específica que proteja exclusivamente o bioma. A Lei 9605 de 1998, ela protege todo o nosso bioma. É uma lei para a proteção do bioma. Então, vai fauna, flora, cerrado, ou onde quer que seja, no sul, no norte, Amazonas. É uma lei rígida, é uma lei muito clara, é uma lei que estabelece regras para que você explore com licenças. Então, se você vai ser um licenciado, tem uma série de regras e de previsões legais para que você alcance esse direito de exploração, ao mesmo tempo que, a partir do momento que você é licenciado, a lei também acompanha na fiscalização. Para o advogado, um dos desafios para diminuir os impactos no cerrado é melhorar a fiscalização dos órgãos ambientais. Toda a área ciliar nossa, ela não é fiscalizada nem pelo cidadão e nem pelos órgãos fiscalizadores, porque o cidadão não consegue entrar lá para dentro do cerrado bravo, né? A não ser que tenha uma trilha que seja explorada por uma fazenda que use para você chegar até uma cachoeira. Mas quem faz esse tipo de exploração é esse pessoal que recebe essa fiscalização. Quem não está na mídia, quem não está fazendo propaganda daquilo, a fiscalização é muito, muito fraca. Degradar uma área sem autorização é crime. As punições variam desde replantio até prisão, dependendo do nível de destruição. Agora, independente do que determinam as leis, cada brasileiro tem o dever de preservar o bioma. Ou melhor, cada cidadão que habita o planeta. Você vai conhecer agora a história da Louise. Encontramos Louise na zona rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Ela é belga, nascida e criada em Bruxelas. Mora no Brasil há dois anos. Pergunta o motivo da mudança. Foi a paixão pela nossa biodiversidade. Eu sempre me interessei nas dinâmicas do Brasil e da América Latina. E eu acho que aqui tem muito para construir. Tem muito para ser feito em termos de desenvolvimento humano e da própria relação do homem com o meio ambiente. Hoje estamos construindo, continuando a construção da nossa casa com um grupo que encontramos através do curso de permacultura. É a permacultura, técnica sustentável de planejar a construção. Vai ter umas paredes de barro, vai ter um banheiro seco, uma bacia de evapotranspiração, que é a questão do tratamento das águas de resíduos. Vai ter um tratamento ecológico, que vão ser as plantas que vão fazer o processo de decomposição. A gente sabe que hoje a maneira que o homem vive, de um jeito mais urbano, de um jeito mais consumista, acaba que ele pega todo o recurso mesmo do cerrado, da extração também mineira. E aí aqui a gente está procurando não ficar utilizando esse tipo de recurso que a gente não considera como sustentável. A gente está procurando, não somos perfeitos, né? Mas essa é a nossa visão. Foram espalhadas mais de 30 câmeras... No próximo bloco, o repórter Dari Júnior conta como funciona o projeto Brasília é o Bicho. O futuro do cerrado está sendo plantado em lugares assim, como este viveiro da Associação dos Amigos da Floresta, em Samambaia, a cerca de 55 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. A localização é estratégica. O viveiro está situado entre quatro unidades de conservação. O Parque Nacional de Brasília, que fica de fronte aqui da pista, a Reserva Biológica da Contagem, que é bem no início, aqui na entrada do Lago Oeste, a APA da Cafuringa, que é mais no final, né? Essa parte mais de trás aqui do Lago Oeste, e parte da APA do Planalto Central. Ou seja, nós estamos, nós somos o centro, é quase que área de amortecimento, né? De quatro unidades de conservação. O viveiro funciona dentro de uma área que pertence à Associação dos Produtores do Núcleo Rural do Lago Oeste. O plantio é patrocinado por entidades privadas e oficiais, além de doações. Nós trabalhamos como voluntários, mas a gente precisa de funcionários fixos no viveiro, né? Para molhar todos os dias, para cuidar, para plantar. Então a gente, se for colocar isso no papel, a gente teria um gasto em torno de oito a dez mil reais mensais, né? Mas a gente vai levando com a metade disso. A área tem capacidade para dez mil mudas. Hoje, são sete mil. Metade, plantas nativas do cerrado, como jatobá, cajuzinho do cerrado, lobeira e arueira de pimenta vermelha. Algumas mudas crescem bem rápido, como a mutamba, que é uma muda de crescimento bem rápido, né? E cerca de 15 dias ela já começa a germinar e a gente já transplanta para um saquinho de terra. Em cerca de dois meses ela já poderia ir para o campo, mas normalmente a gente espera um pouco mais para ela ir forte para o campo, né? E tem mudas que chegam a não compensar a produção delas, como, por exemplo, pausanto, às vezes até cagaita, mangaba, porque o crescimento é muito demorado. A planta investe muito no crescimento de raiz e cresce muito pouco a parte aérea dela. Bruno coordena a produção das mudas desde a preparação das sementes. Ele também responde a dúvidas dos frequentadores do viveiro, que aparecem mais entre outubro e maio, na época das chuvas. O que o pessoal sempre pergunta é quanto tempo para dar flor, quanto tempo para dar fruto, né? No caso dos IPs ou de frutíferas do cerrado, né? Tipo o Baru, jatobá. O viveiro foi criado em 2008 com o objetivo de estimular os moradores da região a preservar e recuperar a vegetação do cerrado, ou seja, educar. A ideia é replantar parte do que foi destruído pela agropecuária e pelo avanço dos núcleos urbanos. O viveiro quer salvar a flora. A consciência de revitalização, de recuperação de área degradada aqui tem aumentado. As pessoas têm procurado plantas para trazer água para a superfície, né? As plantas do cerrado são boas por isso que elas têm raízes muito profundas, então elas conseguem trazer água para a superfície. O nosso objetivo é ser um viveiro educador, não é só uma fábrica de mudas, né? O objetivo nosso é mudar comportamentos. Mas e os bichos? Quem protegerá os que ainda restam? O futuro da fauna do cerrado está aqui, diante da câmera. A máquina é acionada por sensores de movimentos. Vale até colocar isca para atrair os animais. Mas captura mesmo por aqui só de imagem. O bicho vive solto, sem saber o que é a atração de TV. Como aqui nessa área a gente tem poucas câmeras, tem apenas duas câmeras, a gente está tentando otimizar o registro das espécies. Então a gente coloca a câmera na trilha do animal para tentar pegar ele passando na trilha, mas tem outros animais que estão ali passando em volta, né? Então a gente quer atrair eles para frente da câmera também. Então utilizar, a gente procura utilizar iscas naturais, como a lobeira, que é uma fruta do cerrado, e aí para trazer o animal para frente da câmera. Nós utilizamos essas câmeras que elas são acionadas através de uma presença, pela passagem de um animal. Daí ela tem um sensor que é acionado e começa então ou a fazer vídeo ou fazer foto. Resultado! Mais de 10 mil fotos e 500 horas de filmagem. Do lobo-guará, que parece fazer pose na frente do equipamento, ao maior mamífero terrestre brasileiro, a anta. Do passeio do tamanduá-bandeira, a onça parda com a presa entre os dentes ou a frente do filhote. Tudo começou quando estes biólogos decidiram juntar esforços por uma causa nobre, pesquisar a vida selvagem no cerrado. Assim nasceu o grupo Brasília é o Bicho, primeiro em parceria com o Instituto Nex. O projeto começou em 2014. De lá para cá, foram espalhadas mais de 30 câmeras, como esta, em um raio de 180 quilômetros. O monitoramento levou a um registro histórico. Pela primeira vez no Distrito Federal, foi confirmada a presença do maior predador da América do Sul. Um animal em extinção, e do qual só se tinha vestígio. E aí está. A onça pintada foi finalmente filmada há três anos, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. O registro foi possível graças a uma parceria com o Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Registrar, comprovar a presença de uma espécie como essa, uma espécie símbolo do nosso país, da nossa biodiversidade, foi muito importante. Tanto para a espécie, para botá-la de volta aqui no DF, quanto para mostrar que a gente ainda tem o que preservar aqui. A gente ainda tem capacidade de manter uma biodiversidade aqui para as próximas gerações. A onça pintada reapareceu outras vezes. O último flagrante do animal, por foto, foi no núcleo rural Sarandi, também em Planaltina. Mas outros bichos em extinção seguem monitorados pelas câmeras. Foi muito importante registrar várias outras espécies ameaçadas de extinção também do Belmo Cerrado, como o lobo-guará, que tem aparecido com frequência. A anta é uma espécie, é o maior mamífero terrestre do Brasil e ela é abundante no Parque Nacional. A anta é um excelente indicativo de preservação de uma área. A gente registrou o maior tatu do planeta aqui, o tatu canastra, vários indivíduos ali no Parque Nacional. Então, mostrar que esses grandes mamíferos estão aqui é mostrar que essa região é uma região de grande biodiversidade, que sustenta um grande número de espécies. Esta é uma base usada pelo Grupo de Pesquisadores, uma estação experimental de agroecologia de uma universidade local. As informações trazidas pelas câmeras são organizadas por Ana Carolina, estudante de medicina veterinária e bolsista em um projeto de iniciação científica com apoio federal. O objetivo maior é mostrar para a população, para as pessoas, a importância desse projeto dentro de uma remanescente florestal. A fragmentação hoje é um dos problemas que ocorrem muito no cerrado, onde você acaba excluindo ou afojetando esses animais silvestres dentro de uma região, onde eles não têm por onde sair, eles ficam ali restritos àquela região e isso faz com que eles acabem chegando à extinção. A lição é muito clara. Quanto mais soubermos por onde andam os bichos, mais saberemos como mantê-los vivos em áreas protegidas. Essas informações são importantes para levar até o órgão ambiental e o órgão ambiental define critérios para empresas, para qualquer tipo de desenvolvimento em uma determinada área. Nós estamos chegando aqui à Torre dos Serratenses. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza mostra como se combate um incêndio na floresta. Vimos no primeiro bloco que a extinção de plantas e animais pode ser provocada pela ação do homem que quer aumentar seus ganhos com a agropecuária e, por isso, substitui florestas por pastos ou campos de cultivo. Vimos também que a destruição da vida natural é agravada por incêndios. No Brasil, o fogo é majoritariamente criminoso. O risco de incêndio atinge todos os estados brasileiros. Os mapas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram as regiões vulneráveis ao fogo. A cor vermelha acusa o potencial de destruição florestal. Vamos descobrir o que uma equipe de segurança usa para combater as chamas. Todos os parques nacionais brasileiros estão sob alerta máximo. Até o final de setembro de 2017, foram registrados mais de 190 mil focos de incêndio, do extremo sul até a Amazônia, passando pelo Planalto Central e Nordeste. Visitamos o Jardim Botânico do Distrito Federal e descobrimos que um mapa de emergência foi montado para diminuir os riscos de incêndio de grandes proporções em toda a região. Boa parte das informações vem de seis torres de observação, vigiadas dia e noite. Numa situação de emergência de combate a incêndio, mais importante que a água é saber onde você está e para onde você vai. Aí, existe um mapa como esse daqui. O Pedro, explica para a gente, esse mapa aqui foi feito quando e qual é a utilidade dele no trabalho? Esse mapa a gente produziu ele em agosto de 2015 e ele é muito importante na hora do combate, não só para a gente que está dentro da unidade, mas para quem vem prestar um apoio, por exemplo, o Corpo de Bombeiro do DF. Aqui está indicando não só os pontos prioritários de combate, algumas fitofisionomias, as edificações, como também as estradas, as vias internas de todas as unidades aqui do Mosaico, além dos pontos de abastecimento e das torres de controle. E também dos helipontos, porque muitas vezes a gente tem o apoio do combate aéreo, tanto de avião quanto de helicóptero. Só a área do Jardim Botânico de Brasília tem 5 mil hectares. No entorno, fazendas militares e campos de experimento de pesquisas agropecuárias. A gestão de todas essas unidades é chamada de mosaico, de quase 13 mil hectares. O trabalho de combate ao fogo é feito por bombeiros civis, militares e por voluntários treinados. A informação precisa é vital nos momentos de crise. Todo incêndio grande, ele começa pequeno. Então, se você tem uma informação rápida, correta, e você viu o foco antes dele evoluir, você vai ter muito... rapidamente a gente vai ter esse fogo controlado. O mapa registra pontos vulneráveis que precisam de ação imediata em caso de incêndio. O córrego cabeça de veado, por exemplo, é facilmente identificado com três nascentes próximas. Esse daqui é o cabeça de veado, as nascentes dele. Cada pontinho desse é uma nascente que é uma captação de água. E essa água, ela vem, ela é captada para abastecer essa região. Então, ela é ponto prioritário de combate. É quase mineral essa água aqui. É, ela é muito pura. O biólogo e membro da Brigada de Incêndio alerta que se uma dessas nascentes for atacada pelo fogo, a morte da mina é certa. Nós vimos lá embaixo no mapa a importância das torres de observação. Nós estamos chegando aqui à Torre dos Serratenses e já temos a equipe aqui em observação. E por coincidência, uma ruim coincidência, nós já temos aqui pelo menos três focos de incêndio. E o Pedro já está aqui junto com o Daniel, que é o chefe aqui da Vigilância e do Combate a Incêndio do Jardim Botânico. Daniel, o que você está identificando lá? Ali é um incêndio. Ali está acontecendo agora um incêndio. Se eu não me engano, é num parque do Ibram, né? Ezequias Herg, que ele já vem queimando, já queimou uns dias atrás. E aqui agora dá para a gente ver que está tendo um incêndio naquela área lá. Isso aí não é incêndio de lixo, não? Isso aí é vegetação mesmo? Sim. É cerrado? Sim, é cerrado. A gente identifica pela cor da fumaça que está acontecendo lá agora. Que cor é aquela ali? É uma fumaça clara. Fumaça clara está pegando em capinho combustível leve. Quando ela fica um pouco escura, está pegando combustível pesado, folhagem, madeiras, né? Sim. E quando sobe uma fumaça preta, ele está pegando em pneus, lixo mesmo que... Coisa mais próxima. É, isso mesmo. Quer dizer, num caso como esse, você tem que fazer uma observação, manter uma vigilância dentro do parque com rondas, é isso? Isso. Aqui a gente faz rondas na parte da manhã, né? Diariamente. E na parte da tarde, até duas rondas a gente faz depois do almoço e a outra no final da tarde. Vamos conhecer agora alguns equipamentos usados pelas equipes de terra. A viatura da Honda está preparada para entrar em ação. O brigadista precisa usar roupas especiais, capacete e luvas. O que ele está carregando agora? É uma mochila costal. Essa mochila a gente usa nos combates incêndio também. Sim. Ela é 20 litros d'água e ela joga com uma distância de até 5 metros. 5 a 7 metros? É. Ele bombeia ali? Isso, ele bombeia e aí joga água. Certo. Vai fechando ali, vai dando uma pressão. Isso. Esse equipamento é o equipamento que a gente vem usando. É o que mais usado no combate incêndio é a mochila costal e o abafador. Que dá mais mobilidade, não prende mangueira. Isso. E é o equipamento que a gente usa de combate direto. E chega no fogo, é o equipamento que a gente tem para combater aquele fogo. Demonstra para mim, por exemplo, esse abafador aqui é uma peça relativamente simples, né? Simples. É uma coisa que, como funciona? É uma borracha ali de 60 por 40. Sim. E tem um cabo de 2 metros, 2 metros e meio. Sim. Para a gente bater, tem uma distância do fogo, né? Para a gente combater. E ele pega essa borracha e bate no fogo? Não levanta ela, não muito alta, até o meio tempo. Sim. Para não cansar muito, não é preciso levantar muito esse abafador muito alto. Certo. Né? Para fazer isso, ele dá um vácuo ali e elimina. E segura sempre um pouco. Porque quando você bate e levanta, ele produz um oxigênio, produz um vento que vai fazer mais fogo. Então a gente sempre segura um pouquinho ele no solo, né? Sim. E não precisa levantar tanto o abafador. Essas duas ferramentas são as mais usadas no combate a incêndio no cerrado. Primeiro, os brigadistas usam a bomba para diminuir o calor da terra. Depois, outra equipe ataca com o abafador de borracha. Mas existe uma terceira ferramenta. O nome parece contraditório. É o pinga-fogo. Isso mesmo. Se o fogo vem a favor do vento, uma chama contrária elimina o vegetal em sentido oposto. E isso elimina toda a vegetação combustível que estaria no caminho do vento. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima.